Joana, a Inés e eu hoje, enfim, confessamos pecados. É que confessamos pecados, mas antes vamos às nossas aventuras semanais, não é? Está bem, vamos lá. Ora bem, Dovos, é muito rápido. Dovos, um presente, se adivinharem o que é que eu fiz no meu final de tarde ontem. Foi um desporto. Pádel. Não. Não, peraí, mas nem em casa. Implica... Não, ele não foi em casa. Ah, não foi em casa, futebol. Ao pé de um campo de gol. Com os teus filhos. Minigolfo. Minigolfo. É que essa pista foi muito óbvia. Há mais de uma semana, fugiu uma boca. Pá, verdade. Há mais de uma semana que me andavam a chatear e ontem lá acedi, passei o fim da tarde, o fim da minha tarde ontem, eles não tiveram escola, a jogar minigolfo. Bem divertido. Como se fosse um reformado, numa estância. E que confessas tu, mãe Inés? Confesso que não estava com vontade de ir para o minigolfo. Como muitas vezes não tenho a menor vontade, falta-me a paciência para brincar. Isto é horrível. Mas é verdade. Imagina, me dêem um lego, sim senhor. Senhor, coisas ao ar livre, tudo bem. Agora, vamos aqui brincar com as cartas do podcast. Pá, não, não. Não invento todas as desculpas. Não posso. Estou cansada. Amanhã. Amanhã. Estou sempre a dizer amanhã. É pá, não sei se é as coisas às vezes das brincadeiras dos rapazes. Falta-me a paciência. Pronto, já disse. Força, amiga Inés. Já disse. Força. Como pecas tu em tua casa, mãe Joana? De tantas maneiras. Mas escolhendo só uma. Aconteceu-me recentemente. A agenda de festas dos meus filhos é muito preenchida, não é? E com o mais velho não há nada a fazer porque ele já sabe da existência dessas festas. Os amigos falam sobre isso. Entregam-lhe o convite, etc. Já o mais novo não está tão a par assim da agenda de eventos. Então às vezes recebo convites que são para ele e penso assim. Não vai saber. Não é, não sabe. Isto nem sequer é. Eu olho para o convite, avalio. Se é um amigo que ele gosta muito, vou ter que dizer, ele vai ter de ir. Mas se é um amigo do qual ainda nem ouvi bem falar, não é? Até porque ainda estamos em outubro. Claro. Ainda não há assim grandes laços aos três anos. Penso assim, ele também. Como é que vai descobrir? Mas pelo menos mandas mensagem a rádio. Mandas à mãe e ao pai a dizer que não vai. Que não pode. Ah, pronto. Que não pode. Ele. Ele não pode. Ela é só má. Ela não é mal educada. Sim, sim. Agradeço o convite. E que ele não vai poder. Ah, ok. Ficaste mais horrorizada comigo com o facto de ele mesmo não brincar. Pois foi. Joana, eu, olha, não te julgo. Ele não vai à festa, mas eu brinco imenso. Longe da vista, longe do coração. Longe da festa. Olha, apliquei isso a todos aqueles espetáculos tipo André e os caricas e funcionou. Nunca fui a nenhum. Isto, não, não, não é nada. Eles não podem. Acho que parece que os caricas não sabiam o que eram sequer. Está na greve dos comboios. Então, eu confesso que mexo muitas vezes. Já não tanto. Em quê? Fiz muita coisa. E eu rezo tanto para que o Pedro, mesmo, sinceramente, tem 14 anos, não quer mesmo nada que ele ouça isto. Bom dia, Pedro. Num objeto, acho que já entrou, num objeto que não devia, que eu não devia mexer. O diário. O telefone. O telefone. Ah. O telefone. O diário é muito antigo, não é já ninguém. Porquê? Porque questões, não é de cosquice. Juro aqui que não é. É cosquice materna. É segurança. Porque às vezes, já não tanto, atenção. Juro, já não tanto. Mas, houve uma altura que eu sabia, e acho que já não sei o código dele, e quando ele ia tomar banho, eu só checava para ver se estava tudo ok com os grupos do WhatsApp. E cheguei a ver coisas queridas, mas já meio românticas, amorosas. Mas porquê é que esperavas que ele fosse tomar banho? Era pela calada. Era pela calada. Mas tens que dizer, posso ver o teu telemóvel. Dá-me o telemóvel já. Mas sabe-me o que é que se passa? Eu acho que eu envergonho muito que eu vejo o telefone, é normal. E fui lá. Fui lá sem ele saber. Agora já sabe. Mas já mexi no telefone do meu filho sem saber. Porque tenho medo. Não vou te ser comentário nem qualquer espécie de opinião, porque eu não sei. Os meus filhos não têm telefone, não sei que pessoa é que eu vou ser. Eu não julgo ninguém. Eu julgo toda a gente, mas a mim também. Queremos muito que os ouvintes façam isto. É isso que nos contem os seus segredos mais sórdidos no que toca à parentalidade. Do tipo, comeu todos os doces que deram ao seu filho numa festa de anos, por exemplo? Mentiu-lhe a respeito de algum assunto? Ou não sei, não tem paciência para brincar, como eu aqui confessei? Fecha a porta à chave do quarto porque quer dormir mais um bocadinho. Isso é legítimo. Esses momentos em que pensa assim, não estou a ser um bom pai ou uma boa mãe. São esses momentos que nós procuramos aqui, não é? Claro. Porque se falarmos deles, vamos sentir-nos melhor. Bons lados. Já aconteceu a todos. É para o número do WhatsApp das três da manhã, 962 007500, porque nós queremos transformar as aventuras dos cinco de sexta num grande confessionário. Sim, sim. Todos temos coisas aqui para se abafar. Sim, sim. Agora, das três, eu acho que a pior é a tua. É um grupo de mães. Mas quem é que deliberou isso? Eu? A pior é que sou a mais velha. Não, desculpa, é muito pior a tua. É muito pior a tua. Não, é muito pior a tua. Claro que sim, estás a brincar. Mas eu não julgo, claro. É por segurança. Diz ela de dedo apontada. Eu também, é por segurança, que ele, pô, vai à festa e ainda se magoa. Claro. 962 007500, bom dia.